Na Rádio Nova Era, nós estamos recebendo aqui cinco vereadores do município de Cruz Maltina, os quais foram eleitos no pleito eleitoral de 2024. Eles vieram aqui do município de Cruz Maltina, fazem parte de um grupo, de uma base, e vieram aqui para agradecer os votos. Entre eles, está aqui o vereador Coró, sexto mandato, uma história na política do município de Cruz Maltina. E esse é o momento de agradecer, né, Coró? Bom dia. Um bom dia, Berimbau, um bom dia a todos os ouvintes da Nova Era, e um bom dia a todo especial ao município de Cruz Maltina, né, Berimbau? E um bom dia para nós, o pessoal da Vila Diniz, e um bom dia aos nossos eleitores, né? Hoje é um momento especial, é um momento de vir agradecer os votos, que tiveram mais um momento de confiança em nossa pessoa como vereadora ali, que estamos atuantes, e estamos aí agora para continuar aí para o sexto mandato aí no município de Cruz Maltina. Você conhece um pouquinho da sua história, que começou lá na década de 80, teu pai também que militou um pouco na política, seu irmão, e aí, de repente, o Coró é vereador, e cada eleição significa que a população está reconhecendo aquele trabalho que foi realizado, então o sentimento é de agradecimento, né? É, Berimbau, a gente veio, é uma história do início de Cruz Maltina, né? Nós mudamos ali em 80 para Cruz Maltina, jovem ainda, o pai ajudou a criar o município, e ali construímos o nosso legado político, né? Em 2004, me candidatei a vereador e estamos aí até hoje, e só tenho que agradecer. Fizemos um bom trabalho, o povo confia no nosso trabalho, estou ali na Vila Diniz há 30 anos, estou com o meu amigo Alicidão, né? A gente tem feito um trabalho bacana no nosso distrito, e só tenho que agradecer a cada um que confiou em mim até hoje, né? E está ali prestando o seu voto de confiança, e conte comigo sempre, a toda a população, né? Hoje não é só o voto que nós tivemos, né? Hoje a população inteira tem eu, novamente, como vereador do município de Cruz Maltina. Antes de eu falar com os demais, a gente sabe que nós temos um grupo aqui de cinco vereadores, foram eleitos para uma base, e há uma conversação também até em relação à presidência da Câmara, então o objetivo é chegar no entendimento, mas essa é uma decisão que vai ser tomada, né? É, Berimbau, a gente tem um grupo unido, né? Nós cinco elegemos junto com o Natal, né? Nós fizemos ali a maioria na Câmara, e nós cinco aqui nós temos o voto para a presidência, então nós vamos escolher um dos cinco, o Bertinho, o Cidão, a Dorval e o Luiz, e o meu voto é um dos cinco que vai ser eleito o presidente da Câmara. Mais alguma observação nesse momento? Berimbau, realmente só tenho a agradecer, agradecer a você, Nova Era, por estar sempre com as portas abertas, acolhendo nós, acolhendo o município, sempre ali com nós, ali, trabalhando unido, e, enfim, o povo de Cruz Maltina, vamos continuar trabalhando e defendendo os interesses de vocês, ali, na Câmara Legislativa do município de Cruz Maltina. Obrigado. Obrigado, Murilo. Falar com o Luiz Henrique também, o Luiz Henrique já esteve com a gente aqui nos estúdios da Rádio Nova Era, eleito um jovem vereador aqui da nossa região, e é claro que o sentimento é de agradecimento, né, Luiz? Berimbau, a gente só tem a agradecer, né, como o Coró fala, a gente teve os nossos votos do município todo, né, a gente tem voto em todos os bairros, e é para isso, a gente está lá para trabalhar, a gente veio aqui hoje mais para agradecer, reforçar a união do nosso grupo, né, nós cinco estamos unidos, elegemos com o prefeito Natal, mas estamos aqui, os cinco unidos, a presidência vai sair daqui de uns, nós cinco. E essa união também é para aprovar tudo aquilo que é positivo para o município, debater, fiscalizar, então esse vai ser o trabalho. Sem dúvida, Berimbau, é que nem a gente costuma falar, é oposição consciente, né, o que for de bom para o município vai ter o nosso aval, e o que a gente vai estudar, todo projeto, todo caso, e a gente vai fazer uma fiscalização rigorosa, né, mas tudo que for de bom para o município a gente vai estar aprovando, sem dúvida nenhuma. Luiz está entre os mais jovens da região, né? Berimbau, do município, o mais jovem eleito da história, agora da região nossa aqui, tem o Gustavo, tem a lá de Manoel Ribas também, tem a López também, jovem, e aí a gente se sente honrado, né, da população ter confiado na gente, não ter levado em conta a idade que a gente fala, às vezes jovem não tem experiência, né, eu também devo muito com o prefeito, me deu oportunidade lá com 21 anos ser secretário, e com 22 está eleito vereador. Obrigado e parabéns. Obrigado, Berimbau, obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente, um abraço aí, bom resto de semana. Está aí as informações, então falar com a Dorva, que tem uma história também com Cruz Maltina, a Dorva chegou em Cruz Maltina, foi acolhida, foi recebida com muito carinho, tem uma história ali no comércio de Cruz Maltina, e sentimento de agradecimento também, né, Dorva? Com certeza, primeiramente um bom dia, Berimbau, um bom dia aos ouvintes da Rádio Nova Era, e um bom dia todo especial, com todo carinho, a população de Cruz Maltina que está nos ouvindo nesse momento. Hoje a gente está aqui para agradecer, realmente agradecer muito a população de Cruz Maltina, primeiramente eu quero agradecer a Deus pela vida, né, agradecer a você, Berimbau, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, ter esse momento de agradecimento para a nossa população. Eu, apesar de não ter parentes em Cruz Maltina, sempre friso isso, porque eu acho, assim, uma política complicada, difícil, que quem tem bastante parentes, família grande, já ajuda um bocado, né? Eu, no caso, não tenho parentes nem do meu lado, nem do lado do marido, são só os cinco mesmo, marido, eu, os dois filhos e a Nora. E a gente parte, assim, de uma comunidade que acolhe a gente muito bem, como você disse, e com muito carinho. E, com certeza, devem apoiar o trabalho da gente, né, porque a gente está aqui já há 12 anos, vou para o quarto mandato, e é com muito carinho, e a gente procura tratar todos muito bem, e sempre ouvir as reivindicações e procurar solucionar os problemas. Eu consegui, graças a Deus, a parceria dos vereadores aqui, a gente fez um bom trabalho, trabalhou em prol da comunidade, e muita coisa eu consegui fazer para as pessoas, porque eu tive total apoio do prefeito Natal, né, porque o vereador em si, sozinho, ele não consegue se o executivo não finalizar os nossos pedidos, né. Então, estou aqui para agradecer muito, né, tenho muita honra de ter trabalhado esses quatro anos com o prefeito Natal, porque a gente viu quanto ele é uma pessoa honesta e quanto ele atendia a gente nos nossos pedidos e sempre queria ver o bem da nossa população. O prefeito Natal não conseguiu a reeleição, mas o trabalho da vereadora continua, e você espera ter esse apoio também para continuar realizando esse trabalho, porque é pensando na população. Com certeza, Berimbau, o que a gente quer é trabalhar em prol do povo, e a gente espera, eu acredito que o próximo prefeito também, né, vai estar aí para atender os nossos pedidos e também ver o que é melhor para a população. E o que dizer para a população nesse momento? O compromisso continua? Com certeza, o compromisso continua, e a gente quer cada vez fazer mais e melhor ainda. E quero que vocês cobrem da gente o que não está certo, o que não está bom, que a gente vai estar reivindicando e vai estar tentando fazer o melhor. Obrigado por ter vindo aqui, tá bom? Obrigada, Berimbau, eu que agradeço. Falar com o Cidão, como ele é conhecido, o Cidão também não é o primeiro mandato, um amigo ali da comunidade de Cruz Maltina, e a honra de voltar novamente ao Legislativo. Bom dia, Berimbau, bom dia aos ouvintes da Rádio Nova Era. Em primeiro lugar, nós agradecemos a Deus, né, pela vida que ele tem nos concedido, né, saúde, para poder estar batalhando aí. E agradeço também a minha família também, que ajudou muito na minha campanha, e todo o pessoal que, no dia 6 de outubro, foram lá e depositaram o seu voto de confiança. A gente agradece, de um modo geral, o município de Cruz Maltina, né? Pois é, Berimbau, e estamos aí na luta, né? Vamos tocar em frente. É o segundo mandato? É o segundo mandato, né? E vamos trabalhar juntos, que nem o senhor está comentando. Nós, o que é bom para o município, vamos aprovar, né? E o que nós achamos que não é conveniente, mas vamos trabalhar unidos, juntos, né? Eu creio que estão com o pé firme, nós cinco na luta aí, vai dar tudo certo. Beleza? Eu sei que eu tenho como servidor, tenho um contato muito forte com a população, sabe muito dos anseios da comunidade, né? Ah, com certeza, né? A gente conhece a necessidade de cada um, né? E vamos estar aí para lutar por isso aí. Beleza? E não é fácil a pessoa chegar na urna, depositar ali o voto, né? Digitar ali o número. Então, agradecimento a cada um, né? Ah, é, com certeza, né? É o que a gente deve fazer, né? Porque não consegue agradecer, assim, o reconhecimento a cada um, né? Porque a gente não sabe quem tanto foi e votou para a gente. Então, é melhor vir no rádio e agradecer de uma maneira geral, né? E o trabalho é para todos, né? O trabalho é para todos, se Deus quiser. Obrigado e parabéns. Beleza. Eu que agradeço o espaço do rádio aqui. E um bom dia a vocês aí. Tudo bem? Está aí as informações. Vou passar do outro lado aqui para falar com o Bertinho, que também eleito novamente vereador, e veio aqui também para agradecer. Bom dia, Berimbau. Bom dia, Nova Era. Bom dia, Cruz Maltina. É, Berimbau, a gente veio aqui para agradecer a população de Cruz Maltina. Nós aqui estamos em cinco, né? Dos 55, que se elegemos. Mas vamos pedir a Deus, né? Que tudo vai dar certo, né? Nós vamos trabalhar unido. Assim, conforme o Sidão falou, nós vamos trabalhar junto. Tudo que for bem para o município, nós vamos estar juntos, né? Que a gente trabalhando junto vai dar certo. Mas, se Deus quiser, não vai ter erro, não. Nós são cinco vereadores, né? Vereadores inteligentes. Estão tudo gente boa, que, como diz o povo, acolheu, né? Eu sou o segundo mandato. Graças a Deus, tive a votação muito boa, né? A gente fica contente. E só tenho que agradecer a Deus. E quero agradecer também a minha família, a família da minha esposa, que deu muita força para mim. A gente sabe que uma política é difícil, mas, graças a Deus, deu tudo certo. Agora, se a população reelegeu, é porque estava no caminho certo, né? Graças a Deus. A gente estava no caminho certo e, conforme assim, conforme o Coral falou, do jeito que nós trabalhamos junto com o Natal, nós vamos trabalhar, que for bem para o município, né? Que for bom para o município, nós vamos trabalhar junto. Se Deus quiser, vai dar certo, porque temos aí agora o Sidão, que entrou junto com nós aqui, né? Eu, o Coral e a Dorva já eram eleitos, né? Aí entrou o Sidão, o Luizinho, são duas pessoas inteligentes, vai trabalhar junto com nós. Tudo que for bom para o município, nós vamos acatar, porque acho que a população também merece e não pode parar, né? O município tem que andar. E a reeleição aumenta o compromisso. Claro, com certeza, né? A gente teve a reeleição, nós se elegeu, eu, o Coral, a Dorva, nós se reelegeu, porque foi confiança do povo, né? Então a gente tem que mostrar dignidade e seriedade. Exato. Obrigado, então. Se tiver mais alguma observação? Não, é só isso, Berimbau. Quero agradecer você de coração, a nova era que deu a chance para nós. Um bom dia a todos, um bom final de semana. Fique tudo com Deus. Está aí as informações, então, recebendo aqui o Coral, o Luiz, a Dorvo, o Sidão, o Bertinho. E parabenizar os vereadores por essa atitude, né? Então parabéns aos vereadores eleitos de Cruz Maltina.